Nossa tarde é o seu lugar Vamos conversar sobre um projeto novo que tem para 2020 E ainda vamos ter muitas surpresas Imagina um aviador Alguém que foi comandante de aviões Durante mais de 30 anos E vem até cá contar uma série de histórias Que lhe foram acontecendo sempre no ar E que ele resolveu da melhor maneira Isso é na terceira parte Mas para já gostava de lhe apresentar um projeto No qual também eu acredito muito Chama-se Gira no Bairro Uma Esquadra Chama-se Gira no Bairro Uma Esquadra Está bem, o Teleponta variou mesmo quando eu precisava dele Portanto fora isso tudo bem Como é que se chama o projeto? Gira no Bairro Uma Esquadra Aberta à Comunidade Pronto, uma Esquadra Aberta à Comunidade Já ali estão os meus próximos convidados Por isso o ideal é começar a perceber Agora através desta reportagem O que é que efetivamente acontece Vamos treinar aqui a destreza A andar de bicicleta Perder paga o muro Muito trabalho? Sim Algum Nesta altura das festas é normal Esta festiva é normal Sabemos todos que a polícia zela sempre pela nossa segurança, proteção, bem-estar Promove campanhas de prevenção nos bairros Mas se de repente o próprio bairro fosse até à Esquadra Sim, até à Esquadra Isso foi possível em Oeiras, Caxias Através deste projeto Gira no bairro uma Esquadra Aberta à Comunidade E o resultado é o que nós vamos ver A gente, André, assim à primeira vista nem parece que estamos numa Esquadra Mas estamos Como é que de repente conseguiram transformar esta sala Numa sala agora de convívio e de atividades para este projeto? Assim, isto começou com a iniciativa do Gira no bairro A Esquadra continua a existir Isto o que pretendemos foi transformar, dar um bocadinho da Esquadra Para este projeto que apoia a comunidade Caso contrário, tínhamos muita dificuldade em chegar ao bairro E conseguir interagir com eles desta forma Alguma vez imaginaste que isto era possível? Um dia estares a jogar, a fazer coisas numa Esquadra? Não E agora é possível? E o que tu achas disso? As fichas, a parte dos felizes E começas a fazer os difíceis Não fazia as vezes em casa E agora começaste a fazer? Bem mais devagar Para contarnar os pinos que me deve ser, passas A gente marca de que forma é que um jogo de ping-pong Pode ajudar a aproximar um polícia de um destes jogos? Uma das coisas que nós começámos logo para nos aproximar Foi através do Desport Fizemos torneios de ping-pong Fizemos torneios de futebol Aqui num campo que nos foi facultado Porque se todos em conjunto conseguirmos trabalhar Temos uma sociedade mais harmoniosa Mais ativa E sobretudo inclusiva para este jogo Já tínhamos chegado algumas vezes Está sempre connosco E é divertido Está sempre a contar bocada Na sequência da atividade que já foi feita sobre os direitos humanos Vamos criar uma maquete sobre estes direitos Porquê decidiste ser voluntária? Eu decidi ser voluntária aqui porque eu já queria fazer voluntariado há algum tempo E eu acho que tem que haver uma integração de toda a gente na sociedade E estes jovens acabam por ser vistos um bocado como jovens do bairro E acho que isso não está certo E acho que se eu consigo fazer um bocadinho para os integrar Estou a fazer a minha parte Tu notas realmente diferenças, mudanças na ligação com os polícias? Sim, sim Antes... Sinceramente? Sim, sim, sim Antes era muito aquela ideia de não quero um polícias E não gosto deles E não vencer à rua com eles Agora já vamos para atividades fora Como por exemplo vamos à capital do Natal E já vão com os polícias E brincam com a polícia E interagem direitamente E jogam playstation E fazem tudo Achas que um dia podias ser polícia? Não, por quê? Lá também, agora também, porque polícia ainda tem de tirar a carta e isso tudo ainda Mas de um dia podes tirar E tu gostavas de um dia tirar a carta e quem sabe até ser polícia nesta esquadra? Eu gostava, um dia Gostavas? Porquê? Tu vais aos outros barcos fazer de ver se tem pocaria ou se eles estão aí E isso, e isso Pais aos outros barcos, e isso Tu gostavas de ajudar também os outros bairros? Então quem sabe um dia estou a falar aqui com o agente Max É ou não é extraordinário este projeto? É pois A Ana Luísa Santos está cá Eu vou apresentá-los todos de seguida E depois falamos devagarinho com cada um deles A Ana Luísa Santos, a Associação Mundos de Papel A Margarida Silva, o Pedro Pereira, o João Semedo, o Ronaldo Gomes O agente da PSP André Silva e o agente da PSP Marco Silva Um grande aplauso para todos e bem-vindos à nossa tarde Feliz ano novo Para todos Ana, vou começar por si, bem-vinda Obrigada Todo este projeto nasce de um sonho, não é? De um sonho da Mundos de Papel Sim Que sonho era? Nós sentíamos que não havia uma relação plena e harmoniosa entre as forças de segurança e a comunidade Então começámos por pensar que seria interessante criar algumas pontes Então nasce a Mundos de Papel Associação Sim Na ideia de cada um ter o seu papel no mundo Tanto a nível individual como social Nesse sentido, chegamos ao pé da Polícia de Segurança Pública E fazemos a proposta de criar esta ideia de uma esquadra aberta à comunidade Mas esta ideia de uma esquadra aberta à comunidade funciona de que forma? No vosso sonho ainda, qual era a vossa ideia? Ir para dentro de uma esquadra com os jovens a fazer várias atividades Que era uma coisa que nunca aconteceu no país E a verdade é que isso aconteceu A verdade é que isso acontece É que isso acontece A partir desse momento em que a PSP vos abre as portas A PSP que de resto merece sempre o nosso aplauso Fazem um trabalho absolutamente incrível todos os dias Muito obrigada Para todos os agentes Felícia de Segurança Pública neste país Feliz ano novo e obrigada sempre por aquilo que nos fazem sempre Mas a partir do momento que a PSP vos abriu as portas Quais eram as atividades? Qual era o objetivo? Nós temos três objetivos centrais O nosso primeiro objetivo é realmente criar estas pontes E aproximar a polícia e os jovens E depois mais tarde toda a comunidade Estes jovens são agentes de mudança E portanto tornam-se muito importantes neste caminho Depois trabalhar aqui esta ideia da escolaridade E a importância de continuarem com um percurso diferente Criando-lhes oportunidades que permitam ver novas profissões Novas ideias Construírem-se a nível social e pessoal E também trabalhar este lado comunitário, cívico E de envolvência de todos neste caminho conjunto É criar uma rede Exatamente, que é o que acontece Entretanto, junta-se a este projeto a Margarida Silva Que não é bem voluntária, nem é bem utente, nem é bem agente Mas é alguém que acredita neste projeto também Margarida, como é que soubeste deste projeto? Eu soubeste deste projeto através da Escola Segura Da minha escola antiga Que é um projeto da PSP, Escola Segura Exatamente E eu sempre quis fazer voluntariado Mas devido à minha idade Ainda sou menor, ainda não posso E então o Mundo de Papel é uma oportunidade de dar a minha pequena ajuda E o que é que tu fazes lá? Qual é o teu papel na esquadra? Eu tenho uma vida, entre aspas, realidade diferente dos jovens E então é sempre bom conviver com outras realidades diferentes da nossa E dar o nosso bocadinho Entre aspas, nós somos só amigos Sim E acho que isso já é excelente Olha, eu tirava já as aspas Tirava já o só Porque eu acho que a frase Nós somos amigos Essa sim é que deve ficar aqui E eu acho isso extraordinário, Margarida Parabéns e parabéns aos teus pais também Porque significa que te deram sempre apoio nessas liberdades Quando, e eu agora vou aqui passar a palavra ao Pedro O Pedro tem 17 anos Bem-vindo, Pedro Como é que te foi apresentado este projeto? Quem é que te disse que queres experimentar ir à esquadra Fazer umas atividades? Antes tínhamos um projeto Antes do Gira E pronto, nesse projeto Começámos a interagir um bocado com as polícias Passado um tempo A Ana decidiu abrir o Gira no bairro Na esquadra Que é mesmo dentro do bairro E pronto Como nós já estávamos ligados à Ana De uma maneira assim De amizade Acabámos por ir para lá Exato Mas se tu andares aqui para trás Na tua idade um bocado E te lembrares que antes do projeto do Gira Aquele outro que tinhas Antes desse projeto Que ideia que tu tinhas da polícia? Quando vi as polícias na rua Chamavas-lhe polícias? Sim, chamava-lhe polícias Mas a ideia que tu tinhas era de pessoas do bem Ou era uma ideia de quase Eu não tenho nada a ver com eles E portanto era essa a ideia que te criaram a ti? Sim, era mais tipo Não tenho nada a ver com eles Tipo, respeito Eles não respeitam Tipo, pode haver polícias bons e polícias maus Tipo, cada pessoa é... Pessoas boas e pessoas mais Isso é como tudo, não é? Mas se encaminharmos pelo bem É sempre muito melhor E agora passa a palavra ao João Semedo Estás bom, João? Sim Sim Tens microfone, João? Sim Ah, ok Que idade tens? 14 Tens 14 O Pedro tem 17 Tu tens 14 anos O que é que este projeto significa para ti? O que é que tu fazes mesmo lá? Então, nós fazemos muitas atividades Estamos com os nossos amigos Praticamente é isso Mas quais atividades? Explica-me lá uma Eu nunca lá fui Tipo, fazemos muito criativo Que é atividades Criar Fazer várias atividades Criando Pode ajudar-me Criando 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 a nossa criatividade Pronto Exatamente E gostas E um dia gostavas de ser polícia? Bem, não sei mais Não, não Qual é o teu sonho? O meu sonho era ser advogado Advogado? Sim Olha, mas tem uma ligação Muitas vezes direta à polícia Porquê? Não sei Acho que uma coisa Muito interessante de se fazer Não sei Andas em que ano? Oitavo Oitavo E corre-te bem a escola? Sim Sim? Então, porquê não? Também fazemos lá Também o... Também estudamos lá No Gira Também Sim Ah, também estudam? Sim O Gira vale a pena por muitos motivos Já percebi, não é? Sim Pedro, a ti não te perguntei O que é que gostavas de ser Quando fores mais crescido Ainda não tenho nada definido E em que ano andas? No décimo E corre bem a escola? Corre Em que escola é que vocês andam? Luís Freitas Branco Luís Freitas Branco Andam os dois no Luís Freitas Branco Muito bem Então agora passa aqui a palavra ao Ronaldo Que através do nome se pode calcular Se calhar quer ser jogador de futebol Acertei? Oh Ronaldo, eu sou incrível Isso é que eu imagino Olha, tens de pôr só o microfone Assim mais perto da boca Obrigada Que é para nós te ouvirmos bem Tu também fazes parte deste projeto Faço Tu és o mais novo Tens 12 anos, não é? Sim Sim E o que é que tu mais gostas de fazer lá? Dores de dizer Jogar Playstation Ah, muito bem Isso é que é uma grande sorte Isso é que é uma maravilha Olha, e o que é que tu mais admiras Assim, se tiveres pensado Uma coisa mesmo boa de ser polícia E outra menos boa Porque há coisas boas e mais Em todas as profissões Qual é aquela que tu achas Que é a melhor de ser polícia? João, qual é que achas que é a melhor? Sim Eu acho que é futebolista Não, não O que é que tu achas que é a melhor de ser polícia? Qual é a parte melhor de ser polícia? A estar às pessoas E a menos boa? A menos boa? Tipo, quando as pessoas não gostam Que as polícias Que os de respeito É isso? Exatamente Olha que eu acho que é bem possível Que o agente André Silva Vá concordar contigo Bem-vindo, agente André Obrigada Este projeto é de facto extraordinário É inédito em Portugal E portanto só por causa disso também Já é bastante Digo-me do nosso aplauso Como é que vocês encararam este projeto? Quando ele chegou Ah, agora vamos aqui abrir um projeto Os meninos vêm para cá Vamos abrir a escola A esquadra A comunidade Como é que encararam? Sim, isto é inédito Foi um desafio que nos foi proposto Exato E nós aceitamos Nós já trabalhávamos No policiamento de proximidade Já estávamos um pouco Para dentro desta área E isto foi um projeto diferente E novo também para nós Trabalhar numa esquadra aberta Totalmente à comunidade Que já se localiza dentro de um bairro E tentar dessa forma De uma forma harmoniosa Criar um convívio saudável Entre as pessoas e a polícia Exatamente Mas depois em termos práticos Como é que as coisas acontecem? Como é que acontece o vosso dia-a-dia Na polícia com este projeto Gira? Sim, o nosso dia-a-dia É mantém-se Vocês não deixam de fazer nada Para estar a jogar a polícia É, mantém-se Nós também jogamos a polícia Eu sei, eu sei Mantém-se exatamente igual Apenas damos um pouco mais de atenção Mas trabalhamos Conforme é a nossa missão diária Muito bem Agente Marco, obrigada também Marco Silva, bem-vindo Obrigado a nós A nossa tarde Qual é a sua opinião? Eu sei que é pai Inclusivamente trouxe a sua filha O André é pai também Sim E portanto Quando nós olhamos para os nossos filhos Temos sempre uma visão diferente Do que gostaríamos que fosse o mundo Daqui a algum tempo A altura em que eles forem crescidos E tiverem a nossa idade Enfim Esperamos sempre que seja um lugar melhor Enquanto pai, enquanto agente da polícia Estes jovens significam o que Para além de esperança? Estes jovens são o futuro E nós ao trabalharmos em conjunto Se conseguirmos trabalhar em conjunto Com essa proximidade Que queremos fazer com eles E com a comunidade que é ciência no geral Mostrar-lhes um caminho O caminho correto E prepará-los para esse caminho E depois estar nas mãos deles O futuro que eles quiserem O que é que vocês sentem Que pode ter mudado neles Desde o momento em que entraram Até aos dias de hoje? A proximidade Sim A proximidade de jovens com a polícia Que é uma coisa que Nos bairros Normalmente há sempre o afastamento Ficam sempre ao lado Até por influência De outras pessoas Ficam sempre afastados E aqui quebrou-se essa barreira Que existia E que agora já não existe E tanto eles se aproximaram da polícia Como a polícia também se aproximou De outra forma, não é? E isso também é maravilhoso Através deles conseguimos chegar Ainda mais facilmente ao bairro E trabalhar mais ativamente Naquilo que é a comunidade Exatamente Agora chegam lá E antigamente era Olha a polícia Agora é Ei, dá cá mais cinco Esta Silva É mais ou menos isso Sim, mais ou menos É adjetivo O que esta Algum deles já disse Que queria ser polícia Quando foi crescido? O Max Ah, exato Já ouvi na reportagem Exato O Max sim Disse que queria ser Olha, nunca se sabe Ana Nós estamos aqui num ponto Que já percebemos Que é um ponto de viragem Pela positiva, não é? Todo este projeto Que começa agora Mas também estamos Noutro ponto Que é Vocês efetivamente Não têm nenhum apoio, não é? E estão à espera De respostas da Câmara da Oeiras Para poder continuar Sim Estamos a aguardar A resposta da Câmara Municipal da Oeiras E também de outras Especialidades de financiamento Nós temos sete meses de projeto E portanto Quer dizer que tínhamos De ter história Para começar A poder concorrer A algumas candidaturas A poder também mostrar A importância do projeto Portanto, agora já temos história Já temos impacto positivo Não só nos jovens Não só nos agentes Mas também na comunidade Claro E em outros sócios Nós temos um projeto Que é o sócio voluntário E portanto já temos pessoas Que vêm e oferecem-se para vir Fazer outras atividades Que nos acompanham O que cria ainda Play, ou seja, todos acreditam Por exemplo, a Miniclip Global É uma empresa que nos doou agora Um valor substancial Que nos vai permitir continuar Estes primeiros meses Portanto, nós temos sobrevivido muito Com o apoio de todos Mas era muito mais fácil Se fosse institucional Portanto, o apoio da Câmara Municipal da Oeiras E de certeza absoluta Que ele vai chegar em breve Senhor Presidente Feliz ano novo para si Todos sabemos que é o que mais Que é uma autarquia Uma cidade Um país Um distrito Um mundo É segurança Pública de qualidade E já agora com esta proximidade Tão grande Aos bairros sociais Portanto, conto consigo Aí desse lado Para dizer o sim Rapidamente A estes meninos do Mundo de Papel E da PSB Que bem merecem Margarida Quando nós falamos Destas atividades Que atividades são estas Que eles fazem Durante o dia Nas esquadras E não só Por exemplo, no Mundo Criativo Nós fazemos imensos jogos Que depois a Ana Nos consegue explicar Que parecem jogos simples Como se for preciso Uma sopa de letras Ou desenharmos Num baralho de cartas E depois a Ana Mostra-nos Que sim Existe um significado Dentro de cada atividade E é fantástico Ver O quanto se pode Aprender com pequenas Coisas que parecem tão simples E tu já agora Margarida O que é que gostavas de ser Quando fostes mais crescida? Médica Pronto, muito bem E vais no bom caminho Sim Pronto Isso é que é muito importante Olha, mais uma Já temos advogado Ronaldo, tu disseste O que queres ser Quando fostes crescido? É jogador de futebol Não foi? Acertei Jogador de futebol Um advogado O Pedro ainda não pensou nisso O Pedro levantou os treinos E já vai ser bem bom Olha, e o que é que os vossos amigos Do bairro, Pedro? O que é que os vossos amigos Dizem do facto De vocês andarem Neste projeto do Gira? Os nossos amigos já acham bem Até porque eles também vão lá Grande parte deles vai lá Grande parte da nossa geração vai lá E até os mais velhos do bairro Acham bem E não têm problema nenhum com isso Sim, e a família? O que é que vos diz disso? Também Com apoio A 100% Claro, a família até deve aplaudir Vai, vai, porque é que não dormem lá? Tenho que dizer Para fazer um acampamento do Gira Já pediram uma festa do pijama Está a ver? Uma festa do pijama Isto qualquer dia é mesmo assim A gente André Silva Se olharmos Já que falamos aqui Desta esquadra De Cacilhas De Caxias De Caxias Desculpe, não me ligo que eu hoje não estou Grande coisa De Caxias ou Eiras É um bom exemplo para o resto do país? Sim, é um bom exemplo E é um exemplo que se deve repetir Em outras esquadras até Que se deve estender a outras esquadras Este projeto Onde seja necessário Onde haja esta necessidade De interagir mais com a população Sim Eles começaram a perceber Uma coisa que é fundamental Que todos percebamos Já que temos aqui um futuro advogado talvez E que tem a ver com o facto de as pessoas Serem presas Por aquilo que fazem E não porque a polícia É o esperante porque lhes apetece Entendem o que eu quero dizer? Sim, sim As crianças têm um bocadinho Eles não sabem, não é? Sabem aquilo que lhes dizemos Já falamos De vez em quando nós falamos sobre isso Mesmo para explicar E para desmistificar esta relação Entre eles e nós Temos um caso do centro educativo Padre António Oliveira Em que o miúdo ia lá Fazer atividades na associação Conosco Ao início Os outros não queriam que ele fosse Ele ia com o pé atrás Porque ia para dentro da esquadra da polícia E depois de conversar connosco Nós explicarmos Ele estava preso Por causa da polícia Depois da conversa Ele estava preso Porque ele é que fez as negras Claro Porque os polícias fizeram o trabalho Que tinha que ser feito Exatamente E é isso que nós Ao aproximarmos dos jovens E da comunidade em geral Queremos explicar A polícia está cá Para fazer o trabalho Que tinha que ser feito E depois depende de cada um Exatamente Lembrou-se porque é que quis Ou melhor Quando eram pequeninos Mais pequeninos ainda Do que estes jovens Que aqui estão sentados Sempre quiseram ser polícias Ou não Queriam ser outra coisa Sim Temos vários sonhos De certeza que Elas também Ao longo da vida Vão mudar O sonho vai mudar E é assim Nós também E depois a vida Vai-se construindo E vão-se fazendo opções E o Marco Eu desde pequeno Sempre Era uma das minhas preferências Era ser polícia Sim Ou jogador de futebol Mas que eu não tinha muito jeito Exatamente E se não tivesse sido polícia O que é que se calhar Teria sido A gente André? Advogado Ainda estou a tratar disso Ah está Está a tirar o curso Então pronto Olha Já tens livros Depois a gente A gente lembra Estes livros Bom Para terminar aqui A nossa conversa Ana Luísa Para quem perdeu Esta conversa Para quem queira Juntar-se a esta Esquadra aberta À comunidade Como é que nós Devemos apresentar O projeto Para que cada vez mais Esquadras façam o mesmo Com os devidos apoios Porque sem apoio Ninguém consegue fazer nada Claro Nós temos as nossas redes sociais Que temos atualizado sempre E é uma coisa Que temos apostado muito Tanto no Facebook Como no Instagram Também temos o nosso site Que é www.mundosdepapel.pt É fácil de encontrar Basta procurar Mundos de Papel Associação Sim Temos também Temos também Uma campanha Agora a decorrer De angariação De fundos Para conseguir Estes primeiros meses Que ainda não temos Qualquer garantia De apoio Poder sobreviver E continuar A fazer um trabalho Diferente E que cause De facto Algum impacto Nos jovens E desta forma Poderão Ajudar-nos Muito bem Obrigada a todos Obrigada a nós Feliz 2020 E espero mesmo Que continuem a ter apoios Para conseguir Manter esta esquadra Aberta à comunidade Durante muitos anos E vocês continuem sempre A lutar pelos vossos sonhos Um dia destes Vou estar aqui A receber Doutores Advogados E quem sabe Um Cristiano Ronaldo Mas de Oeiras Um aplauso para todos E Feliz Anovo Obrigada Deixem-nos estar Deixem-nos estar Com isso